Pessoal, hoje a gente vai falar da sapota-manteiga, Polteria butirocarpa, contar a sua história na botânica, entre os cultivadores, em relação com sertanejos também. Essa espécie se chama Polteria butirocarpa. Butirocarpa vem do latim butiro-manteiga-carpa-fruto. Daí o nome fruta de manteiga, sapota-manteiga. Mas por que ela tem esse nome? Bom, isso aí remonta ao início da década de 1940. Existia um botânico no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico. Ele se chamava João Geraldo Kuhlmann. E ele viajou, fez bastante coletas na região do Rio Doce, ao longo de todo o curso. E uma das frutas que mais chamou a atenção dele foi a chamada fruta-manteiga, que os sertanejos comiam no desjejum, no café da manhã. Junto com o café, eles tinham essa fruta seca. Como vocês podem ver na imagem aqui ao lado, é uma sapotássia, a semente bem típica dessa família, do atual gênero Polteria. E ela é inicialmente marrom amarelado, a polpa, e depois ela pode ser seca, da mesma forma que uma tâmara desidratada com casca e tudo. E a polpa vira uma espécie de pasta com gosto de amêndoas, segundo as palavras do Kuhlmann. E ela era utilizada no café da manhã, junto com o pão, ou no lugar do pão, junto com o café. Era o café da manhã do sertanejo. Até hoje, na sua região de origem, o pessoal a chamava compão, cupão, ou simplesmente cupã. E daí a origem do nome popular, cupã ou cupão, segundo o botânico João Geraldo Kuhlmann. Em sua região de origem, ela foi muito derrubada, essa árvore, porque ela, como é normal nas sapotássias, elas têm uma madeira de excelente qualidade, é uma árvore muito alta quando tem centenas de anos. Porém, como muitas outras sapotássias, você pode plantar e cultivar no pomar, que no nosso período de vida, 20, 30, 40, 50 anos, ela nunca vai se tornar uma árvore gigante. E você vai poder colher os frutos normalmente, sem ocupar tanto espaço. A polteria butirocarpa, ou sapota-manteiga, é uma fruta muito apreciada, não só quando fermentada e seca, mas também em seu estado natural. Ela tem uma polpa que lembra um pouco a sapota-rossi, levemente o canistel, mas ela é mais aparentada ao mamei, a polteria sapota, famoso mamei do México, da América Central. Muito popular em Cuba também, a fruta mamei. E aqui no Brasil, aos poucos, ela vai se popularizando. A sapota-manteiga, ou polteria butirocarpa, é a espécie brasileira mais próxima do mamei, cujo nome científico é polteria sapota. É uma sapotássia imperdível. Há até colecionadores aqui no Brasil que se dedicam especificamente a essa família, a sapotássia. É uma das melhores famílias de frutas brasileiras. E a sapota-manteiga, ou polteria butirocarpa, é uma delas. Não é muito fácil conseguir mudas. Nós estamos com um lote muito bonito, que é esse aqui, essas duas mudas pertencem a esse lote. Olha como é que é bonita a folhagem dela. O crescimento inicial é lento e a germinação é idem. Porém, agora, do ponto em que estão, elas crescem bem mais rápido. Uma oportunidade aí para vocês não deixarem de aproveitar. Mudas da sapota-manteiga. Mudas da sapota-manteiga. Mudas da sapota-manteiga. Legenda Adriana Zanotto